Música Um jantar no restaurante Penha del Sur, na noite de 3 de julho, marcou a assinatura do convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Terra e Engenharia. Segundo Mauro Roberto Bom, superintendente regional da Caixa, o financiamento dos imóveis da incorporadora montenegrina pode chegar a 100%. Na verdade nós viemos aqui, hoje, assinar convênios, contratos e lançamentos de empreendimentos em parceria com a Terra e Engenharia aqui de Montenegro. Na verdade, essa parceria já existe com a Caixa há algum tempo. Hoje tive a oportunidade, inclusive, de conhecer um empreendimento aqui na cidade, feito em parceria com a Caixa lá, que eu acho que é a Residencial Banu. Muito bonito, por sinal, realmente diferenciado. E já conhecemos os outros empreendimentos. que estão em obra, a Bela Vita, que está começando lá em Maraê, que é no sentido de a gente estar junto, buscando oferecer uma qualidade de melhor, ambientes melhores, enfim, àquela população aqui de Montenegro. Na realidade, o recurso que nós estamos aportando na parceria com a construtora garante o financiamento a todas as famílias que precisarem do financiamento naquele empreendimento. Talvez uma família ou outra não precise, tenha os recursos, obviamente, não. Então, se ela não tiver condições de precisar financiar, inclusive, financia até 100% a obra. Se ela não tiver condições de dar entrada nenhuma, ela pode financiar 100% via Caixa. São um total de 142 unidades nos dois empreendimentos, que somam aí um pouquinho mais de 18 milhões de reais. Acredito que o propósito de você buscar numa cidade, Montenegro, uma empresa com praticamente quase 30 anos de história, que é a Terra de Engenharia, a sua logomarca Terra, aliada à logomarca da Caixa, com 151 anos de história, e ao longo desse tempo todo, buscando gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas, com certeza, eu acho que a comunidade ganha, a Caixa ganha, a Terra ganha, a Prefeitura ganha, vai ter que começar a receber ITBI, vai ter que começar a receber IPTU, essas novas unidades, ou seja, o todo sempre ganha, além de emprego, de renda, enfim, geração de impostos. Eu acredito que essa parceria é o que podemos chamar de relação ganha-ganha, todos ganham. O diretor da Terra Engenharia, Sirio Richter, destaca que oferecer novas oportunidades aos clientes é fundamental para a empresa. Sempre é, o que eu posso dizer para ti, um passo de gigante em qualquer empresa que possa oferecer aos seus clientes alguma coisa a mais, porque todo o nosso enfoque é para nós ter o contentamento daquele que nos come. Por isso a empresa existe. Na verdade, nós temos uma parceria com a Caixa, a família tem uma parceria com a Caixa, aproximadamente 30 anos. Então nós temos uma história a contar com a Caixa, a Caixa tem 150 e nós temos 30, nós somos uns filhotes, na verdade, mas temos uma parceria muito forte e temos certeza que esse tipo de parceria cada vez vai dar mais condições e ter habitações em nossa cidade. Na cerimônia foram assinados os primeiros financiamentos da Caixa para clientes dos condomínios da Terra Engenharia. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso.